Música Uma nova chacina abala o rio. Policiais militares são acusados de outro massacre. Mais de 30 homens mascarados usando bombas e metralhadoras invadiram a favela de Vigário-Geral no subúrbio do rio. 21 moradores assassinados um dia depois da morte de 4 policiais que caíram em uma emboscada de traficantes. E a minha mãe tinha um sonho de sair de lá de Vigário-Geral. Só que meu pai falava que só saia de lá morto. Infelizmente só saiu de lá morto mesmo. Não só ele como minha família inteira. A família de Vera foi a mais atingida na chacina de Vigário-Geral. Tragédia de repercussão internacional que marcou a madrugada de 28 de agosto de 1993. Foram 21 mortos lá e 8 foi da minha família. Graças a Deus que eles não mataram as crianças, os policiais. E eles queriam vingar a morte dos policiais que os traficantes mataram com pessoas inocentes. Eles entraram dentro da comunidade, não encontraram quem eles queriam e saiu matando morador, pessoas que estavam entrando na comunidade e eles iam matando. Infelizmente eu perdi minha família e uma coisa que eu não esqueço, sabe? Não esqueço pelo fato da minha irmã mais velha ter brigado com meu pai, né? Porque o meu pai chamou ela a atenção por ela ter feito uma coisa errada e ela saiu de casa. Ficou dois meses fora de casa e no sábado ela voltou para casa e a chacina aconteceu no domingo. E naquele domingo eu não fui na casa dos meus pais. E foi acordada no meio da noite com a pior notícia. Vera, a sua família está toda morta. Lá de fora da comunidade ficou uma praça de guerra. E olhei para o céu e pedi a Deus para Deus me dar força para mim lá. Mas Ele me deu força. Alguma coisa aconteceu comigo ali naquele momento que eu não sei te explicar. Que Deus me deu força ali naquele dia. Além de sobrevivente da chacina de vigário geral, Vera saiu ilesa de diversos atentados na época em que havia se envolvido com um traficante. Ele era o dono do tráfico lá de vigário geral. Às vezes quando eu estava com ele, que vinha os inimigos dele de Parada de Duca a trocar tiro com ele. Três vezes eu estava com ele. E no dia da morte dele eu estava junto com ele. A gente tinha ido para uma praia na Ilha do Governador. E quando chegamos, ele parou no bar. Parou no bar e o bar ficava de esquina assim para a rua. E o inimigo dele veio descendo a rua assim. E me escrivou ele de bar. Eu estava com o meu filho no colo. E ele, o bandidão, queria me matar. Aí teve um outro. Não, não, ela não, ela não, ela não. Ela não tem nada a ver não com a briga de vocês. Mais uma vez Deus me levou ali. Por que Deus deixou eu ficar aqui? Eu poderia também acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha irmã. Eu poderia também, porque eu estava sempre na casa dos meus pais. Como a minha irmã ficou dois meses fora, longe da família, e voltou no sábado para morrer no domingo, eu também poderia, aquele domingo, também estar lá com meus pais. O meu filho. Então, tem um porquê hoje eu estar aqui. Tem um porquê. E eu agradeço muito a Deus por isso. Muito. O sorriso que supera qualquer passado vem de um verdadeiro milagre. Quando Vera encontrou a Novo Tempo, conheceu o Deus que a salvou tantas vezes. Cliquei no 14 e falei assim, ué, Novo Tempo? De ouvir falar nesse Novo Tempo. Aí foi quando eu comecei, deixei lá, né? Deixei, comecei e veio a programação. A partir daí, tudo mudou. A história de Vera se dividiu em antes e depois da Novo Tempo. A Deus transformou minha vida. Transformou minha vida totalmente, sabe? O canal Novo Tempo, pra mim, pra minha vida, foi essencial. Porque como eu estava me sentindo vazia, né? Que nem tomando cerveja eu já não estava mais, né? Assim, eu vou procurar uma igreja. E com esse programa, né, com a Novo Tempo, que foi assim, batata assim na minha vida, sabe? Era isso que eu estava precisando, sabe? Da palavra de Deus, uma palavra direta, da maneira que eles explicam. Não fica com meio lá, meio cá, ele vai no ponto certo ali, fala a verdade ali, da Bíblia, sabe? Era isso que eu estava precisando da minha vida. Foi dois programas que me chamou muita atenção, que foi Na Mira da Verdade e Na Arena do Futuro. O professor Leandro Quadros, ele responde as perguntas, mas ele dá a resposta daqui, sabe? É isso que me fascina, ele dá a resposta daqui, ele, pessoa pergunta, e é uma coisa fascinante que ele abre a Bíblia. Ele não deixa de não responder nenhuma pergunta, ele responde todas, 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 todas. É incrível, sabe? É incrível, é a Bíblia e a maneira que ele explica, a gente entende direitinho, sabe? Olha, é fascinante, sinceramente. Eu estou assim, maravilhada, fez aprender mais. Tudo na minha vida em termos de alimentação, sabe? De saúde, é bem explicado mesmo as coisas. Eu acompanho pela internet, eu boto lá no programa e assisto, né? No Facebook eu tenho também as lições do pastor Luiz Gonçalves, eu acompanho pela internet. E foi por causa desse canal que eu voltei para a igreja. Eu voltei para a igreja e agora eu sirvo o meu Jesus. E agradeço muito, sabe? Agradeço muito, muito, muito mesmo. É um canal abençoado, que leva esperança para as pessoas, as pessoas estão muito sem esperança. As pessoas acham que está perdido, mas não está, não está perdido, sabe? Eu me sinto agora em paz. Jesus está mais próximo que a gente imagina, sabe? Graças a Deus que existe o canal no tempo, graças a Deus. Porque o que eu estou sentindo hoje, sabe? Eu queria que muita gente sentisse, muita, muito, muito. Entendeu? Amém.